Música 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 A vereadora, a produção das nossas alporquinhas que logo, logo não vai te mostrar aí. Vamos comer essa laranja, né? Mas lembrando que o nosso vídeo de hoje não é sobre essas frutas de alporquinha, não. Aproveitando aqui só para te mostrar que é a primeira que nós panhamos, panhamos escondido. Nossa, uma delícia. Aproveitando aí só para te mostrar como é que eu como uma mexerica dessa, né? Isso aqui é as nossas caixas de adubação, né? Nem água não, viu? A pessoa que não está guardando água para criar penilongue, não. Isso aqui é de fazer as nossas sócios churum e pagoar as plantas. Vamos falar disso em outra oportunidade. Comer mexerica aqui para ver se está bom, né? Nossa, maravilha, muito boa. Não é que eu tenho endocinho, é com ácido, né? Um certo ácido que tem endocinho também tem graça, não. E nem pode também. Mas hoje nós vamos falar sobre sabão, né? O vídeo de hoje é sobre sabão. Nós estivemos lá em Coromandela, Estrudia, né? Diz o meu netinho Guilhermini em Comorandel. E a Domaria ganhou da irmã dela, né? Que é minha cunhada, Aurelina, um vasinho de sabão, chama de detergente, chama de detergente. E ela foi mostrar, falou aqui, meio que é bonito, tem sabão nela. Estrudia, vou te contar para você. E eu impressionei, né? É aquela trem assim, clear mesmo, né? Ah, nem, clear em inglês, clear, né? Ou seja, limpinho, clarinho, né? Assim, é transparente mesmo, totalmente transparente. E eu, é, com essa experiência que nós temos com sabão, essas coisas assim, mas deu impressionante. Vendo o cara a receita desse sabão. Eu falo com ela, porque ele conversou com a Lina lá, né? Que nós chamamos de Lina, a Aurelina. E ela, com toda boa vontade, ela arrumou para nós a receita, esse cunhado no papel e levou lá em casa, né? É isso, né? E hoje eu vou te mostrar. Bom, eu senti aqui na ação para acabar de passar a mexerica no zóio, né? Porque a chorrada ficou toda doida aqui com o zóio comprido, né? Não pode começar a chutar mexerica aqui, que o cachorro fica tudo querendo. Mas, eu não dei não, não dei não, faz mal. Mas, eu não vou falar de sabão, Zé Andrade, não enrola não, cadê a receita? Tá aqui, tá aqui. Não, isso aqui não, isso aqui não é receita, não. Aqui, isso aqui, no bolso. É, bom, tá aqui o papel que ela levou para mim, né? É, sabão, aquilo que eu já te falei um lote de vez, né? É, sabão, tanto líquido quanto barra, tem lá as suas medidas exatas. É química, né? É química, tem que ser as medidas exatas e, às vezes, aquelas diferenças que, muitas vezes, você fala assim, Ah, meu sabão desandou, tá bom nisso. O sabão, eu sempre falo, né? Que tem aquela história do triângulo do sabão, né? Que é soda, água e o óleo. E aí, isso aí, você pode mudar um lote de vez, pode enfeitar o pavão do tipo que você quiser, mas isso aí é soda, água e o óleo, tem que ser nas medidas exatas, certinho. Porque se você não põe nas medidas exatas, vai dar uma diferença, né? Que, às vezes, você não vai, pode perder, não vai gostar e pode perder o seu trabalho todo. Então, e isso serve para, tanto para sabão de barra quanto sabão líquido. É, que nós chamamos, muitas vezes, de detergente, mas que, é, já expliquei isso também, né? Que tem uma lote de diferença, detergente tem muito mais coisa do que sabão. Tem os lá, os tenso ativos, as coisas, né? É, para dar qualidade no detergente, para ser chamado de detergente, né? Tem umas diferenças, mas, deixa passar, né? Nós temos já acostumado a chamar o nosso sabão líquido de detergente, inclusive de botar na pia, né? Para lavar louça, que não é próprio para isso, mas se você tiver os devidos cuidados, ou assumir as consequências, manda a brasa. O que mais que vai fazer é enrugar suas mãos, né? Elisar demais, pode te causar uma alergia, uma coisa assim. Mas, nós é que gostamos, a mesma medida, de atrasar nada, mexer na casca da ferida, vamos jogar. Mas, é, tem gente que vem fazendo sabão líquido, e sabão barra bem forte, e trabalha na vida toda, e não acontece nada. Mas, não custa explicar também, e alertar, né? Então, tá bom. Então, vamos chamar o nosso sabão de detergente, que embora ela não pôs aqui, ela chamou de sabão líquido. E é com razão, é sabão líquido mesmo. Antes de ler a receita para você, eu vou te mostrar, antes de contar mais uma vez, né? Que não podia variar, né? É a quantidade de soda exata para saponificar uma quantidade de sabão. Ou seja, um quilo de soda vai saponificar sete quilos de óleo. Ou, um quilo de soda vai saponificar oito litros de óleo. Ah, Zadradinho, mas a mãe fazia com cinco litros de óleo. Eu faço com seis, né? Essas são as diferenças, aquilo que acontece aí, que passa. Que passa, mas que não custa nós abrir o zóio mais uma vez. Ah, mas Zadradinho, eu vi no seu vídeo aí, você tem que fazer sabão com cinco litros de óleo. Nós fizemos mesmo. Você tem razão, porque nós entendíamos quase nada de sabão, nós fizemos um lote desse. E já ameacei, né? Puspei e tirado o canal aí. O pessoal arraiu comigo, não, Zadradinho, deixa só você explicar, não é? Isso aí não é bom tirar, não. Bom, deixamos então. Mas temos sabão muito forte, né? E eu sempre falo assim, você faz sabão na medida que você precisa, porque você carece do seu sabão, né? Se você carece do sabão mais forte, não adianta você querer fazer com oito litros de óleo, porque ele vai ser um sabão normal, né? Se você quer um sabão para limpar a carçada, para limpar a sujeira pesada, para limpar roupa de vaqueiro, de furador de cisterna, de campinador de roça, aí não adianta você fazer com oito, porque ele não vai limpar mesmo, né? Melhor você fazer com seis, sete, por aí, né? Então é isso. E aí quando o sabão é líquido, tem a medida exata também, né? Para todo sabão líquido, você pode pesquisar em toda receita, dividir, multiplicar, porque você vai ver que no final, pega para agapar, no final das contas, o sabão líquido tem usado 250 gramas de soda para cada litro de óleo. Mas atrás de um milímetro, é o dobro, é o dobro. É justamente o dobro do outro, né? Quando é líquido, é o dobro do barra. Mas é porque você vai diluir ele em água, em muitos litros de água, ele vai perder essa pericolisidade. Ah, você não, ele vai achar que isso é perigoso, né? É tão perigoso quanto o óleo. Mas então vale a pena, né? Mas você pode ver, né? Que toda... Ah, você vai falar assim, não, os sabão líquido eu faço. Não, eu não faço desse tipo, não. Eu faço é quatro litros de óleo com um litro de soda, né? Quatro litros de óleo com um quilo de soda, né? Ah, eu faço é dois litros de óleo e meio quilo de soda. Se você for dividir, vai dar o que eu falei, né? 250 gramas de soda para cada litro de óleo. Isso, você bota na cabeça, que é isso. E aí o que vai mudar de um para o outro, né? Que vai fazer as diferenças, a questão do pavão mais enfeitado, menos enfeitado, né? O sabão mais transparente, menos transparente, mais grosso, mais fino, mais ralo, mais viscoso, essas coisas, é o tipo de fazer, né? Ah, meu sabão taiou, né? Meu sabão ficou líquido dois dias, depois taiou na vazia. É o tipo de fazer. É o tipo de vazume, né? É aí que vai variar. A quantidade que você mexe, o tanto de água que você põe, o tipo de água que você põe, se é água fria, se é água quente, que hora que você põe, se deixou descansar, não deixou descansar. Essas diferenças vai dar mesmo, com certeza, né? A variação. Mas a quantidade de soda não varia. É, não varia, não varia. Isso não varia. Tem que ser isso. Embora que eu já vi sabão aí, até sabão líquido aí, com a metade dessa soda, né? E funcionou. Mas não rendeu também, mas funcionou. Então, mas que eu trai, assim, né? Não resolve, né? Vê se você pega uns atais que no fim não te leva a nada. Então, bota na cabeça que é isso. É o tipo de fazume, e frói, e contribui, e muito no seu produto, viu? Os enfeites que você põe no seu pavão, pode fazer ele ficar bonito, ou pode fazer ele zangar também, nem participar da festa, né? Que não vai poder nem sair, nem mostrar para os outros. Que o pavão pode ficar horroroso também, né? Então, isso é para esclarecer, né? Você tirar aqui a azul, deixa eu te falar assim. Ah, Zadradinho, o que eu faço para recuperar meu sabão? Tem muitas perguntas dessas aí. Mô, o que é que eu faço? Meu sabão, Zangô, fez isso, Zangô. Fica complicado para nós te falar, assim, de longe, né? Ou seja, daí nós de cá para te falar. Porque mesmo se eu faço um sabão aqui e ele zanga, fica difícil para mim mesmo consertar o sabão, para eu mesmo consertar o sabão, né? Então, imagina você que está trabalhando. Então, não é maldade, não é ruindade, não é pouca vontade esse treino. Não é porque, às vezes, vai variar. O conserto do seu sabão pode não ser o mesmo tipo de consertar o meu, ou de consertar o do Zé, ou do Mané, ou do Joaquim, né? Ou da Maria. Pode variar, e vai variar muito. Então, mais uma vez, só para você ficar assim, mais, ó, doutor no sabão, né? Mais conscientizado no sabão. Nós vamos te mostrar aí o vídeo, né? Talvez não saia nesse. É, que nós já falamos bastante. Nós ficamos só nisso aqui, nesse pé de brosa aqui, só para esclarecer, dispõe na vaga. Nós mostramos mais... Ficou chique no último, e eu não sei se eu vou conseguir fazer esse sabão, né? A receita dela, ela botou o quê? É, meio quilo de soda sol. Ela botou soda sol. Eu vou explicar já detalhe, por detalhe, porque meio quilo de soda... Por quê? Por que fala soda sol? Porque lá em Comarandel, em Coromandel, né? Comarandel, o que o Guilherme fala. Lá em Coromandel, naquela região nossa lá, não existe outro tipo de soda, soda, né? A soda boa, 90... Boa, entre aspas, né? A soda 96 e 99, a soda de alta concentração, só existe a marca sol, né? E a de baixa, só existe a Iara. Dificilmente você acha uma outra, né? Então, mais o popular lá é a soda Iara, que é de 70%, 75, e a soda sol, que é de 96 e 99%. E aí, quando fala na soda boa, todo mundo já fala logo na soda sol, então não é boa, é relativo, né? A mania de falar, tipo de falar. Então, é meio que o de soda sol, um litro de água fria, dois litros de óleo de cozinha limpo, né? Que pode limpo, e como ela diz o óleo sujo, ou usado, entre os dois funciona, né? Entre os dois vai fazer, só porque o limpo, que ela falou aqui, que ela botou, é questão de qualidade mesmo, né? Se o óleo não foi usado, não foi... Como é que fala que é o trem? É saturado, né? É esquentado, frevido, né? E usado até ficar grosso, pra você não óleo queimado. Ele facilita pra fazer sabão pra uma banda, mas não te dá qualidade também, né? Então ela pediu o óleo limpo. Quando você quer uma coisa de qualidade, você usa um óleo novo, um óleo limpo, né? E aí, dois litros de álcool, né? Esse álcool, etanol, álcool pra carro. Muita gente, às vezes, não usa a mesma quantidade de óleo quanto de álcool. Usa menos, tipo assim, 25% a menos de álcool no... 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 no etanol, no sabão, né? Em relação ao óleo. É a maneira de fazer também, mas a maior parte, eu uso sempre a mesma quantidade. Gosto de usar a mesma quantidade, e a Aurelina também põe eu aqui, a mesma quantidade. E 25 litros de água fervendo, né? 25 litros de água fervendo, menino. É mais do que uma lata de criazeno cheio d'água? É. É mais do que... Pois é. Isso aí é outra coisa, né? Outro detalhe do pavão, pro seu pavão ficar bem bonito mesmo, bem bonitinho. Então, você vai usar. Essa água fervendo, a gente, ela faz uma diferença. Muita gente fala, ah, não faz, eu faço com... com água fria, e eu faço, né? É interessante que, você já viu aí no canal, o sabão do sepecado. E aqui nós botou, e foi um sucesso danado, tá sendo um sucesso danado, o sabão é muito fácil de fazer. E o sepecado é o meu cunhado Reinaldo, que é irmão da Aurelina, né? Ele fez o sabão dele, misturando tudo de uma vez, só sem muita cerimônia, e só com água fria. E nós mostramos aqui no canal, e o trem ficou chico no último, né? Um show aí de visualização também, muito chico, inclusive vou deixar o link do sabão do sepecado também, aqui pra você comparar. A receita é a mesma, praticamente a mesma. O tipo do fazuma, que é outro, que é diferente, né? Inclusive, eu voltei lá, conversando com o sepecado, esse dia, ele falou assim, eu tirei o bicarbonato, não tô pondo mais bicarbonato, não, no sabão, não. Porque o bicarbonato, gente, eu fiquei sabendo há pouco, né? O bicarbonato, apesar de ele tirar o cheiro do óleo, dele dar mais qualidade, mas ele estraga as mãos, principalmente as unhas, né? Dô Maria mesmo aqui, decidimos fazer um sabão aí com barrilha leve, sabão que limpa, que é uma maravilha, né? Tanto barrilha leve quanto o bicarbonato, ela percebeu que as unhas dela estavam lascando, sapecando, queimando, como é que fala aquilo, não, é, quebrando, não é, que as coisas, né? Aí foi, já confirmou lá com mais gente que é o bicarbonato que faz isso, né? Ou o carbonato de sódio, né? E a barrilha leve. Então, ele tirou o bicarbonato do sabão dele, mas continua aquela maravilha, né? Mesmo tipinho. E nós, é, a Aurelina não pôs o bicarbonato dela, né? E ficou chique no ojo, irmão. Outra coisa que muita gente fala, assim, ah, não, José Douradinho, eu não gosto de receita grande, não, receita graúda, não, por exemplo, a da Aurelina, do Reinaldo e da Aurelina, né? O Reinaldo é o sopecado, né? E da Lina, que é a Aurelina, tem uma diferença do sopecado 4 litros de óleo, da Aurelina 2 e nosso vai ser 1, tá? Mas é a mesma coisa, não é mesmo? É só dividir uma receita pra ficar mais fácil pra você, que não gosta de receita grande, graúda, né? E às vezes tem necessidade de fazer aquele receitor, né? Aquele tempero, pampeiro, a mãe falava muito pampeiro, falava assim, que pampeiro de sabão, mas depois você não tem nem vazia pra guardar, né? E acho que então, na medida, na carença aí, na medida da precisância, você vai fazer no seu sabão, só uns pouquinho, e ele vai ficar do mesmo tipinho. E com a outra vantagem, que o trem, se ficar, não ficar do tipinho que você gosta, você não vai perder muito material, né? Não vai ficar descontento por muito tempo, até acertar a medida certinha, o tipinho de fazer, e o trem vai dar susto. Bom, gente, eu acredito que, é, infelizmente, não vai dar pra nós mostrar nesse vídeo aqui, mas, vamos fazer dois vídeos, e vamos fazer, vamos dividir isso em dois vídeos, agora vem a receita, né? Logo, logo, já deixando aí na sequência, aí, o link do outro vídeo, que é o do sabão completamente, ou, completamente, não dito, né? E vou deixar os dois links aí, tanto do sabão do, do sepecado, quanto o sabão da Aurelina, que são os dois irmãos, são dois sonhados meus, entre os dois irmãos da Maria, né? e com duas receitas de sabão muito parecida, mas muito diferente. Ai, para a gente entrar, ninguém sabe, é, os tipos do faz um, é bem diferente, mas, né, bem semelhante aí, a maneira, e a, a aparência, a cara, a presença, o pavão, tem uma diferença, um do outro, né? Então, tá bom, espero que você gostou dessa explicação aí, de mais esses crescimentos, né? se você ainda não faz parte da nossa família caipira, vem para cá o seu também, se inscreva no canal, venha fazer parte com nós, e chama o rei aí, manda um abraço, Tá bom, criatura? Então, abraço a você, fique com Deus, até mais, e nafe, nafe, neném!